E aí é o passe. E agora o contra-ataque do time do Estrela do Norte. Olha o gol! Gol! Do Estrela do Norte, a Demagia! Na primeira falha defensiva do time do baixo da grama, chegou com perigo o time do Estrela do Norte e faz o primeiro gol com a Demagia. 1x0 para o Estrela do Norte. Delícia para a troca de passes que não deu. O ataque também dessa equipe do Vasco ao longo da competição. Bom passe para frente, Caracara, e a defesa do Xenlong! O Roger Xenlong, que é praticamente um ídolo dessa equipe. Eu digo praticamente porque assim, a relação está muito recente. Mas é um cara que cai nas graças da galera. Obrigou aí para tentar o domínio. E avançando ali o Marquinhos. Conseguiu fazer o passe. Avança o Vasco. Lembrando que o Vasco começou como vice-líder. O toque para trás, esquisito! E o gol! Gol! Do Vasco! O Dungley comemora! Teve desvio! Vamos ver de novo aí! É claro que ele quer o gol para ele. O desvio foi ali no meio do Leozinho, que também é artilheiro, né? E o Xenlong foi surpreendido. Eu não sei se o gol vai ser do Dungley. Se vai para ele. Mas que ele comemorou, ele comemorou! E o Vasco empata o jogo, Bocão. Um a um! É, buscou o gol, buscou o empate. No lance portuito. Porque na realidade essa bola bate, não só no Leozinho, mas também desvindo no goleiro. Ou seja, tivemos três etapas para acontecer o gol aí do Dungley. Um chute aí. É aquilo que eu falo, só faz gol quem chuta. Bate, se alguém entra. O Vasco está aí, ó. Não se desiste. Vamos ver se é contra-ataque aí do Vasco. Vem para a briga pela bola, tentou fechar o Kaique. Esparo cruzado! Grande defesa do Xenlong. O time do Estrela, vamos ver se é contra-ataque. Vem na velocidade. Queria aqui embaixo o passo do Kaique, não se posicionou bem. E o passo do Gian não saiu. O Gian mais uma vez, cara a cara, Kaique! E a defesa do Daniel! Espetáculo, hein? Espetáculo de escapada do Kaique. Ele tinha se posicionado na primeira, mas não recebeu o passe do Gian. E aí depois ele conseguiu a pancada para o gol e o Daniel salvou o Vasco de tomar o segundo gol. Ó, tentativa de cruzamento, o Mário Júnior estava lá na área, mas olha a recuperação do Vasco. E olha o contra-ataque aí. Dungley soltou, cara a cara! Gol! Gol do Vasco! Loureiro! Vira o jogo para o Vasco! O Vasco é o time da virada! Loureiro! Contra-ataque de Almanac, hein? Porque ele começa e termina a jogada. Ele falou para o Dungley, dá em mim que eu faço. E na saída do passo fundo. Vem a falta aí para o time do Vasco. Bem marquinhos. Jogada ensaiada. Shenlong na trave! Gol! Tiqueno! Tiqueno! Para fazer 3x1 para o Vasco! E ele também vai para a galera! Na jogada ensaiada! O Vasco faz o terceiro gol em Manaus! 3x1 para o Vasco de virada! 1x1 para o Estrela do Norte! O Shenlong salvou, mas a bola saiu dele! E virou passe para o time! Porque o jogo está muito, assim, muito estudado, dentro de troca de passe. Vamos lá, ó! Vamos ver a chegada aí. Arriscou um chute e a defesa do Shenlong! Mais uma dele! Olha, Shenlong vibra demais! Outro grande goleiro aí da competição. Olha a escapada aí do Marquinhos. E olha a defesa do Shenlong! Olha a resenha, gente! Exatamente! O jogo de duas equipes classificadas. Não há necessidade de correr riscos. Principalmente de tomar as decisões erradas. Gol! Vem a pancada aí do Shenlong! Gol! Do Estrela! E a do Capitão, Shenlong! Está ruim o negócio? Chama que o Capitão resolve! Dedica o gol. Legal, Shenlong! Ó! Que maneiro, hein, Shenlong! Desconta para o Estrela! Pancada! O Capitão apareceu! Um chapéuzinho! Será que vem golar? Sutil! Vamos treinar! E aí, o Marquinhos sempre foi um... E além disso, um garoto fantástico! Vamos só ver o Léo Davi invertida! Desde aquela época, né, Bocão? Muito! Muito! Crack! Meu Deus do céu! Baita de um jogador! O Marquinhos sempre foi muito bom de bola! Sempre foi muito bom de bola! E aí, que passe do jogador do Estrela do Norte, hein, cara? Estou dando nome! Rapaz! Que resenha essa aí, hein? Ninguém quer correr risco! Vamos ver o Marquinhos aí, ó! Batida de longe! A defesa do Shenlong! Esse 4 contra 3 aí! Técnico da equipe do Estrela! Tem ainda um pouquinho mais de um minuto! Ó o Mademagia! A defesa do Daniel! Tentou o Mago! Muito próximo! Já voltou! Muito próximo! É! Empatou! Chega o empate! O Estrela! Faz valer! Do goleiro Linha! E consegue o gol de 4 no finalzinho! Mário Júnior! Como o goleiro Linha! 3 para o Estrela! 3 para o Vasco! Tinha um jogador a menos o Vasco! O Estrela foi lá e ampliou! Para você ver de novo! Bom passe! E aí o Gian falou! Vai para lá! E veio a ajeitada do fundo da quadra ali! Tem muito jogo ainda em 20 segundos! Vem Gian! Baulada do Gian! Defesa do Daniel! Goleiraço o Daniel!